Olá, olá minha gente, boa noite, bom dia. Bem, me encontro aqui no Miticoa, aqui no Belvedere, que hoje está ampliando as suas instalações aqui. Hoje eu estou com a Fabiana Ferrara, ela que me acompanhou a vida inteira, gracinha de pessoa, e a cobertura hoje é com ela. Mas, Fabiana, está com você hoje aqui, muita alegria, muito chope, muito o que? Carne boa, carne boa. Olha, está faltando o serve aí, hein? Falta do sol. Oi, Paulinho, oi pessoal de casa. Eu estou aqui hoje na Meet & Co. Vou conversar com o Rogério Coutinho, que vai contar para a gente um pouco dessa história. Rogério, como que começou a Meet & Co.? Como que surgiu essa ideia? Desde 2015, né? Oi, Fabiana. Olá, pessoal. Olha, começou meio que... Minha esposa, ela queria que a gente... Ela reclamava, ela achava que Belo Horizonte, o Belo Horizontino, merecia ter uma botique de carne, uma casa onde não se assemelhasse a açougue. E a gente, nesse processo, a gente visitou quase todo o mercado de botique de carne de São Paulo, durante seis meses, e escolhemos o modelo. Escolhemos a Meet & Co. Em 2000, final de 2018, a gente chegou a uma necessidade de ampliar o nosso negócio para o Steakhouse também. E nesse espaço que a gente tem a botique, a gente apertou, fez um... Diminuiu o espaço de prateleiras, fizemos um jeitinho em mineiro e colocamos... Chegamos a colocar espaço para 80 assentos. Então, começou a Meet & Co. Barbecue, BBQ, que a gente fala. Que continuamos com a botique de carne e criamos o espaço da Steakhouse, para aqueles que queriam degustar a nossa carne dentro da nossa casa. Em setembro de 2019, nós conseguimos ampliar o nosso negócio, compramos o espaço de mais duas lojas no mesmo quarteirão e formamos um espaço hoje que dá... A gente consegue acomodar 250 assentos. Vem nos conhecer, vem conhecer nossos produtos, Vem tomar nosso chope, vem conhecer nossa carne. E, com certeza, a gente te quer receber do jeitinho mineiro. Tá? Muito obrigado. Olha, eu vou ser sincero, em primeiro lugar, é porque eu moro aqui atrás. É um lugar muito agradável, um lugar, um barzinho muito transado. Já teve outros bares aqui, a gente frequentava muito. Mas eu sou suspeito porque eu sou amigo do Rogerinho, do Coutinho. O que é maravilhoso. A tarde aqui é, assim, um prazer incomensurável. Passar uma tarde aqui com a minha esposa, Letícia, e com os amigos. Muito bom. Aqui é muito agradável. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto